Fala galera, Val da XRE Galera, chegou em Canoa Canoa começa aqui Entendeu? As baianas aqui e tal Show de bola aqui Galera, chegando aqui na Canoa Quebrada Pra quem vem pra ficar Passar o dia e a noite, ver o pôr do sol É aqui nesse morro O pessoal fica lá em cima Vendo o pôr do sol, entendeu? Fala galera, Val da XRE Galera, aqui é a entrada de Canoa Chegou aqui na Pracinha Avenida principal aqui De um lado e do outro é só restaurante Lojinhas, entendeu? Tá funcionando até as 10 horas da noite E depois Encerra, entendeu? Aqui é o ponto turístico, bateu foto e tal Beleza? Aqui é a Pracinha galera Aqui é a saída aqui O ponte dos Parapentes Fica 150 150 20 minutos 20 minutos 150 Parapentes Chão de bola Chão de bola, viu? Agora que tá vacinado É só vermelho, tem que ir lá É, que ele é mais calmo Tá vacinado E aqui é a visão daqui galera 150 Parapentes 150 20 minutos E essa é a visão de Canoa quebrada Show de bola Show de bola Aqui tem a escadaria que vai pra lá Pegar a visão todinha Ou pra quem não quiser Tem outra escadaria que você desce pra descer a praia Entendeu? Galera, eu tô com As barraquinhas ali Tudo na beira da praia Vécula Vécula Show de bola É isso aí galera Aqui é mais ou menos assim Canoa quebrada Chegou aqui o ponte Dos parapentes Custa 150 E essa linda paisagem Pra descer lá embaixo Pra praia Tem que ir lá na frente Pra pegar a escadaria E vamos tentar chegar até lá Beleza? Chegou aqui galera Tem a outra A escadaria aqui Pra você descer Olha só Grande, viu? Tá chegando até lá embaixo Isso aí galera Tem um pouco de dunas aqui Escadaria longe E um pouco de dunas Até chegar na beira da praia Canoa quebrada galera É top Mas Tem essa dificuldade Pra você chegar até A beira da praia E aqui as coisas Tudo é atrapado Barracas Vamos ver aqui Até lá embaixo Enfim Chegamos A galera aqui Na praia de canoa quebrada Aí ó Você chegou aqui Vira pra cá Tá aqui o símbolo Só lembrando galera Que esse símbolo aqui Não é o original O símbolo original De canoa quebrada Ele fica mais lá na frente Beleza Beleza É isso aí ó O símbolo Canoa quebrada Vem pra cá Paisagem linda Dunas Dunas E alto E aqui A praia As barracas Tudo embaixo Pra ali também Barraca Tem a barraca do Reg E é isso aí galera Ó A visão aqui Da praia é essa Ó Pra ali ó As barracas Tudo na beira da praia São filé Jangada Aqui o símbolo O mar avançou muito Né Que Teve que atrepar Né As barracas Pra acolá Já é Majorlândia Né É Beleza É como se fosse A divisa A galera aqui É uma caminhadazinha Boa Indo a pé Ó Dar o zoom aqui E é isso aí galera Ó Praia Canoa quebrada Show de bola Olha o zoom ali Pra lá Show de bola Beleza galera Quem não for inscrito Se inscreva no canal ValdaXRE Compartilha E deixe o seu comentário Beleza E foi Tamo junto É Tchau Þ Ar Tchau Obrigado.